E aí galera, como vocês estão? Eu espero que sejam bem, e esse é mais um vlog, espero que vocês tenham gostado do antigo vlog que eu fiz, foi o meu primeiro vlogzinho, então eu estou nova nessa situação, espero que os assuntos que eu venho a estar falando sejam legais, porque eu fico muito em dúvida em que falar, saber como fazer, então como eu estou começando, então vocês me dão uma direção nessa vida, que Jesus ilumine o caminho e a minha cabeça para eu saber o que eu estou fazendo. Vocês não reparem caso façam algum barulho aqui atrás, é normal, porque tem uma farmácia aqui do lado e os caras do nada ficam gritando, tipo, não tem mais nada para fazer nessa vida. E o assunto de hoje que eu vim falar é sobre o dentista e sobre escovar os dentes, lá no dentista, é sobre dentistas e tudo que envolve, no caso, esse meio. Eu não vou criticar os dentistas nunca, mas eu vou criticar a nossa grande atitude que a gente tem quando vai ao dentista, e aquela atitude massa, sabe? Aquela atitude super psicopata de você chegar num dentista que faz a escovação dos dentes certas, quando ele pede para você, para mostrar como você escova o dente em casa. Porque quem não conhece os métodos de escovação de dente, que desde criança você é ensinado, porque eu lembro quando eu era criança que eu ia no dentista, a médica sempre me ensinava a escovar o dente e me dava até uma escovinha de dente. E na escola mesmo, às vezes eu tinha palestras sobre dentista e eles ensinavam como escovar o dente. Isso é bem coisa, assim, de criança, porque são palestras, são coisas que geralmente os dentistas falam para a gente, assim, quando a gente é pequeno, recomendando para a gente ter uma boa escovação o resto da nossa vida. E eu sempre, quando eu vou no dentista, a mulher pede, sabe? A dentista pede, ah, me mostra como você escova o seu dente. Aí eu vou lá, tipo, na maior falsidade do mundo, porque eu não faço isso em casa. E escovo o dente exatamente da forma que ela me ensinou e que os dentistas me ensinaram. Mas em casa, na verdade, eu faço porcaria nenhuma daquilo. Eu simplesmente escovo o dente da minha maneira. Eu pego 10kg de pasta de dente, porque eu acho que isso vai ajudar na escovação de dente. E eu soube esses dias que, na verdade, você só precisa de... Tipo assim, na hora que você botar a pasta, a quantidade é igual ao tamanho de uma ervilha. Por exemplo, é o suficiente de você fazer a escovação, mas não eu encho a minha escova de dente de pasta, achando que vai fazer alguma diferença na hora da escovação e vai deixar meus dentes mais brancos. E eu escovo da minha maneira, faço bastante, bastante mesmo, escovo assim, com toda a minha força. Se você for olhar no banheiro, a minha escova aqui tá mais assim, sabe? Toda brincada, nossa, tá horrível, a minha escova é mais horrível. Você pode ir lá no banheiro que a minha escova vai ser a mais, sabe? Mais difícil de compreender a situação ali. Mas é assim a situação da minha vida. E eu vou na falsidade, na falsidade, na cara de pau, faço aquele teatrinho maravilhoso dentista, fingindo que eu sei escovar os dentes. E ela acredita muito que eu sou uma pessoa de vã, que é maravilhoso, essa situação é maravilhosa. Depois fica naquela controvérsia, porque quando ela manda botar o flúor, né, aquele flúorzinho bem dito, que mostra as placas que você tem no dente, fica aquela situação rosa, fica aquela situação bem... bem drástica, e contraria com o fato que escova os dentes perfeitamente. A minha mãe não sabe, eu fiz uma cirurgia de gengiva, eu nem sabia que isso era possível, ou que isso existia, mas eu fiz uma cirurgia de gengiva. Minha gengiva não era... não era assim. A minha gengiva vinha mais ou menos até aqui. E é horrível. Era muito feio. Só tirei a parte de cima. E o engraçado... E só eu tive... E só eu tive a coragem de me olhar no espelho e olhar minha gengiva depois da cirurgia. Nem meu pai aguentou olhar. Eu lembro que quando ele me pediu pra ver, ele fez a seguinte cara... E realmente tava horrível, ainda mais depois que começou a desinchar, que uma parte tava inchada e a outra não, então ficou tipo uma coisa gengiva aqui, a outra aqui, assim, embaixo. E os pontos, assim, todo entrelaçando. Ficou muito feio. A única coisa que eu acho que vou nesse meio tempo foi o fato de que eu podia tomar um milkshake adoidado. E também, para quem não sabe, eu tinha dois dentes a mais. Tomara que nenhum homem bonito esteja vendo esse meu vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês a situação. Por favor, homens bonitos, saiam do meu canal neste exato momento. A gente tá vendo. Mas essa é a situação da minha vida. Eu tive que tirar esses meus dois dentes. Eles ficavam aqui. E esses daqui, sim, são meus caninos. Esses daqui estão bem mais em cima. São os meus caninos. Eu tinha quatro caninos. E eu tive que tirar. Então, foi também o transtorno. E, sim, eu uso o Photoshop para auxiliar ao meu favor quando eu sorrio e aparece demais. Então, confessando, porque eu sou cara de pau suficiente para dizer isso, que eu uso o auxílio do Photoshop para isso. E eu vou ter que botar para ele, para poder consortar essa bagunça inteira que está na minha vida. Essa bagunça inteira que está na minha cara de antário. para ficar linda, maravilhosa, com sorriso maravilhoso. E, quem sabe, ser até modelo plus size. Porque, depois de tanto falarem para eu ser modelo plus size, eu estou até pensando em virar modelo plus size. Aquele momento de desvôo da internet. E, galera, esse foi mais um vlog que eu fiz. Eu confesso para vocês que, antes dessa gravação, eu fiz uma outra gravação, mas não ficou legal. Então, porque eu senti a presença de um ipapito do outro lado do quarto. E eu sei que dá para ouvir. E eu fico muito reprimida. Então, ficou horrível. E eu fiz outro, agora que ele não está mais aqui do lado do quarto. Então, um big beijo. Até o próximo vídeo. E assitam os meus tutoriais de make. Curtam, por favor. Dá um curtezinho aqui embaixo também. Gostei, Bianca. Gostei. Bem gostezinho aqui embaixo, por favor. E se inscrevam no meu canal para receber atualizações dos meus vídeos. Se vocês puderem, compartilhem também no Facebook. E me sigam no Twitter, se vocês quiserem também. Bianca, com H no final, underline NB. Porque eu estou com poucos seguidores. Curta minha fanpage, deixe seu comentário. Dá uma olhadinha lá no meu blog. olhadegatinho.blogspot.com.br E tchau.